Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de programação em C-Shar. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as propriedades assessors, que são get set, são propriedades especiais, podemos definir como privadas, onde elas são flexíveis e nós conseguimos ler, atribuir ou calcular o valor pelas propriedades assessors. Então veja bem que interessante, uma propriedade que se parece com um método. Olha que coisa maluca, eu misturo os dois conceitos de propriedade e método no mesmo elemento e aí eu posso, para uma propriedade privada, eu posso tanto obter o seu dado como alterar o seu dado e quando eu quiser alterar eu posso fazer um processamento, um cálculo, uma verificação ali no valor que eu estou atribuindo a essa propriedade, esse assessor. Então olha que interessante isso daí, pessoal. Esse é o conteúdo da aula de hoje e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho, meu bom, para não perder nenhuma aula aqui do CFB Cursos. Quer ajudar também? Clica no joinha, isso ajuda muito o nosso conteúdo. Clica agora para você não esquecer o final. E também segue o nosso canal nas nossas redes sociais. Espero no Insta e no Face. Vamos para a aula para a gente entender esse tipo de propriedade muito louca aí. Bom, eu já tenho implementado aqui uma classe carro, beleza? Então veja bem, nada de novo. Eu vou criar uma propriedade private do tipo int que eu vou chamar de velmax. Ok, nada de novo até agora. Vou criar um construtor para essa classe, onde eu simplesmente vou inicializar velmax com o valor 120. Então eu estou definindo aqui na instanciação do objeto dessa classe, que a velocidade máxima do carro, de qualquer carro que for instanciado, vai ser 120. Beleza? Jóia. Agora, olha que interessante o que nós podemos fazer com isso aqui. Até então, o que eu preciso fazer se eu quiser atribuir, permitir a atribuição de um valor para velmax? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um método público, public, vamos chamar de, se eu quiser atribuir, ele vai ser void, ok? Vamos chamar de vm e com o valor aqui da velocidade máxima, velmax, certo? E aí eu falo que this velmax recebe velmax, beleza? Ok, sem problema nenhum. E aqui eu posso fazer uma verificação, se está dentro da faixa permitida, se é menor que zero. Posso fazer tudo isso daqui, ok? Tá. Com as propriedades que usam os assessors, eu costumo chamar de propriedade barra método assessor. Olha só que coisa interessante, que nome de outro planeta, né? Mas é uma coisa fácil. Olha só como é que a gente pode trabalhar. Vamos definir o seguinte. Eu vou definir, vou deixar o velmax ali, tá bom? Para não confundir a cabeça de vocês. Mas olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui, do tipo public int, que é o dado que eu quero trabalhar, certo? E vou chamar de vm. Como isso aqui é uma mistura de propriedade e método, nós temos que ficar atento ao seguinte. Se fosse um método puro, eu colocaria aqui os parênteses para definir o valor de entrada, certo? Se for um método que vai receber argumentos. Mas isso aqui não é um método, é uma propriedade. Então, a gente não utiliza os parênteses, certo? E aqui, agora vem outra coisa nova. Vão vir os getters e setters. Na verdade, um get e um set. Não é obrigatório implementar um get e um set, ok? Para os assessors aqui. Eu posso implementar só um get, ok? E nesse caso, essa seria uma propriedade somente de escrita, porque eu estou obtendo um valor da propriedade. O get é escrita, não. Leitura, né? Eu estou, o get, eu estou obtendo um valor da propriedade. Eu posso definir somente o set, e aí ela somente de escrita, agora sim, porque aí eu estou atribuindo um valor à propriedade. Ou ela pode ser get e set, e aí ela é tanto de escrita como de leitura. A gente fala que é read only, ok? Write only e read e write. Eu posso ler e escrever quando eu tenho os dois casos aqui. Então, get, eu vou obter o valor dessa propriedade vm. E aí o valor que eu quero obter aqui é o da variável velmax. Então, vel, return, né? Return velmax. Beleza? Certo? Lindo, maravilhoso. O set, eu quero atribuir um valor à velmax. Agora, como que a gente pode fazer isso? Quando a gente adiciona, quando eu falo lá, vou falar vm recebe um valor, por exemplo, 200, esse valor atribuído fica dentro do value, certo? Do value da propriedade. Aí eu posso usar esse value a qualquer momento. Então, veja bem, eu vou fazer um teste aqui. Se value, ou seja, se o valor passado para essa propriedade for menor do que zero, essa, o velmax, não pode ter uma velocidade máxima menor do que zero. Então, o velmax vai ser zero. Muito bem. E eu quero limitar também a velocidade máxima, obviamente, né? Então, se value, posso colocar um else aqui, né? Else, else if, opa, paguei, else if, value, caso contrário, se o value for maior do que, vamos limitar a velocidade do carro a 300, ok? Se for maior que 300, velmax vai receber 300, beleza? E se tiver naquela faixa ali, entre o zero e o 300, então ele vai receber o valor passado. Então, o velmax recebe value. Beleza. Então, nós definimos a nossa propriedade, olha só que bacana, propriedade método assessor vm, para manipular a nossa propriedade private velmax. E olha só como que a gente usa, pessoal. É muito bacana. Eu posso usar aqui dentro da própria classe, certo? Eu posso falar aqui, por exemplo, vm, já direto aqui, vm, recebe 120. Já estou usando ela diretona aqui. Agora, a gente pode usar aqui também da seguinte maneira. Olha que bacana isso, pessoal. Agora que vem a cereja do bolo, né? Então, estou criando aqui um carro chamado c1, carro, instanciei, instanciei o novo carro. Agora vamos verificar a velocidade. Então, console, write line, vou falar aqui, ó, velocidade, velocidade. Só isso. E imprimir aqui o valor da velocidade. Como que eu obtenho a velocidade do objeto c1? Faço c1, ponto. Eu não posso acessar velmax, que é private. Mas eu tenho acesso, olha que lindo aqui, hein? Ao vm. E quando eu quero obter o valor de vm, está aqui. Nesse caso, eu estou retornando o valor de velmax. Vamos abrir o console aqui. cd, aula 41, csc, aula 41, ponto, csharp. Compilamos. Vamos executar aqui, aula 41. Está aqui, ó, obtive a velocidade 120. E se eu quiser atribuir um novo valor a vm, a velmax? Pode? Claro que pode. Vou usar o mesmo vm, porém com o operador de atribuição. Então, aqui eu falo que vm recebe 200. Nesse caso, ele usa o assessor get. E nesse caso, ele usa o assessor set. Beleza? Vamos ver o que vai ser impresso aqui novamente. Olha só. Vamos compilar, executar. Veja bem que agora a velocidade... Valocidade, né? A velocidade impressa foi 200 que eu atribuí aqui. Então, olha que coisa fantástica. As propriedades, métodos, propriedade barra método, né? Na verdade, é uma propriedade. Só que é uma propriedade especial, que se parece com o método. É uma propriedade tipo assessor, que vai usar os assessors aí. O get e o set. Beleza, pessoal? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você ainda não se inscreveu, ou você viu o que você está perdendo, Então, se inscreva, clique no sininho, clique no joinha e segue a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima, meu bom! Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.